As cestas natalinas foram entregues às famílias atendidas pela Secretaria de Assistência Social de Pato Branco. Foi mais uma ação do Projeto Natal Solidário. Essas cestas foram adquiridas pelo município, então a gente correu em tempo hábil para fazer esse programa antes do Natal, levar essa dignidade e respeito para a população patobranquense. O representante de cada família atendida recebeu uma senha, uma forma de controle para a distribuição dos donativos. 2.201 cestas foram entregues. A gente optou por fazer essa distribuição em dois polos para ficar melhor para a população. E é uma forma de celebração, uma forma de a gente celebrar em família, seja a família patobranco, seja a família dentro de nossas casas. Inclusive na assistência a gente trabalha muito com o foco das famílias fortes. Uma ação solidária que vai deixar um pouco diferente o Natal dessas famílias. Celebrar o Natal é também ajudar as famílias mais vulneráveis. Com essas cestas foi para levar esse carinho, foi para levar esse especial Natal para a mesa das pessoas. Na parte da manhã, famílias receberam as cestas no polo esportivo do bairro Planalto. À tarde, no centro comunitário da Capela Santo Antônio do bairro Murumbi. Cestas diferentes daquelas rotineiramente distribuídas pela Secretaria. Essas cestas de hoje foram pensadas especificamente para o Natal, para trazer carinho, para trazer aquela ceia natalina mesmo. Então ela tem o frango, a ave natalina, ela tem o suco de uva, suco de uva integral, ela tem o macarrão, o creme de leite, a farofa. E aí alguns itens da cesta básica também, para prover não só nessa noite de Natal, mas para além.